A gente vai falar a respeito de uma situação que também chamou bastante atenção, pois é mais uma daquelas situações em que as próprias pessoas tiram o dinheiro do bolso para fazer manutenção de um local que deveria ser obra pública. Esse caso em específico, ele aconteceu na rua projetada. Os moradores enviaram um vídeo para nós indignados com a situação. Eles mandaram uma reclamação a respeito da falta de sinalização no asfalto e também de uma placa, pessoal. Então eles pintaram na rua a placa e a gente tem o vídeo para você. A produção vai já colocar o vídeo também com o áudio para você poder conferir. Tassaruga e o nome. Sábado teve um acidente com a mulher grávida aqui. O estado dela está grávida lá no hospital. Aí é o jeito da gente pegar e se juntar, botar a placa, segurada no palco, não cai, porque eu achei no meio da rua. E aqui a tinta, olha. Tinta a óleo. Tinta a óleo aqui, olha. Para fazer aqui. Pois é, pessoal. Indignação pública. Acho que essa é a palavra que mais se encaixa nesse caso. A pessoa aí explicou que uma mulher grávida acabou sofrendo um acidente e por isso eles fizeram essa sinalização improvisada no local. E aí, pessoal, nós entramos em contato com a Secretaria de Trânsito, que é responsável também por essa sinalização aqui na cidade, mas ainda não obtivemos uma resposta. E assim que nós obtivermos, nós vamos colocar aqui também no Imperatriz Online. É realmente uma situação muito lamentável, complicada, já que isso é do poder público. É um dever do poder público. Imperatriz, como a gente vem presenciando nos últimos dias, está se tornando uma cidade bastante movimentada, um fluxo de veículos intenso diariamente. E aí você vai para um lugar onde não tem sinalização pública, em uma rua, em um bairro, e acaba ocorrendo um acidente, porque geralmente pedestres, motociclistas e ciclistas geralmente são os mais prejudicados nessas situações e você não encontra uma sinalização apropriada. É óbvio que algum dia algum acidente vai acontecer. Ocorrem acidentes até em locais sinalizados. Imagine aonde não há nenhum tipo de situação. E aí os moradores tiveram que providenciar, né? Porque eles não aguentavam mais ver algum tipo de acidente e as pessoas se machucando na região. Aqui a gente também deixa o espaço aberto para que os órgãos públicos possam se manifestar a respeito desse assunto.